Esta é a história de um cantor que em meio a sua fama um acidente sofreu, mas teve um final feliz quando teve um encontro com Deus. Quem conheceu o cantor das andorinhas vai comigo nesse instante recordar sua voz inconfundível e afinada e o seu jeito carinhoso de cantar. Quando no auge da carreira se encontrava um acidente veio-lhe acontecer. Mudou seu rumo, sua sorte, seu destino, levou seus passos pra não mais lhe devolver. Sentado numa cadeira de rodas, me dava pena barrerito encontrar. Mesmo assim não negava um sorriso, a multidão que estava sempre a lhe esperar. Mas tudo neste mundo tem seu guia, o seu tempo aqui na terra acabou. Mas louvo a Deus porque em vida barrerito a sua vida Jesus Cristo entregou. Sentado numa cadeira de rodas, me dava pena barrerito encontrar. Mesmo assim não negava um sorriso, a multidão que estava sempre a lhe esperar. Mas tudo neste mundo tem seu guia, o seu tempo aqui na terra acabou. Mas louvo a Deus porque em vida barrerito a sua vida Jesus Cristo entregou. Eu já não quero mais, eu já não quero mais, voltar ao meu passado, viver humilhado no mundo sem paz. Fazer o que eu fazia, eu não preciso mais, eu hoje sou um crente, eu sigo em frente, sem olhar pra trás. E ela mais esperta deixava pra mim somente a saudade. Então parei um pouco para descansar na mesa de um bar. E ela se foi para bem distante, porém eu fiquei bem pior que antes. Voltei para casa sem ela encontrar. Mas no dia seguinte para uma igreja alguém me convidou. E que a felicidade só em Jesus Cristo ele encontrou. Em meio ao pranto, em minha tristeza, coloquei o fim. Aceitei Jesus, a paz e verdade. Eu já não quero mais, eu já não quero mais, voltar ao meu passado, viver humilhado no mundo sem paz. Fazer o que eu fazia, eu não preciso mais, eu hoje sou um crente, eu sigo em frente, sem olhar pra trás. Como é gostoso ter a luz divina, iluminando o nosso caminhar. Ter Jesus Cristo como nosso guia, com muito zelo em seu caminho andar. Cantar louvores de dia e de noite, no coração um verdadeiro amor. Servir a Deus com sinceridade, abandonar o mundo de vaidade, que desagrada o nosso Senhor. Servir a Deus com sinceridade, abandonar o mundo de vaidade, que desagrada o nosso Senhor. Assim eu levo uma vida bela, encaro a luta como natural. Onde eu canto, sinto a presença, de Jesus Cristo puro e real. Ele está sempre com quem lhe adora, até lhe vejo através da fé. Está também no meio do seu povo, curando o enfermo e dando renovo, em sua vida se você quiser. Está também no meio do seu povo, curando o enfermo e dando renovo, em sua vida se você quiser. Assim eu levo uma vida bela, encaro a luta como natural. Onde eu canto, sinto a presença, de Jesus Cristo puro e real. Ele está sempre com quem lhe adora, até lhe vejo através da fé. Está também no meio do seu povo, curando o enfermo e dando renovo, em sua vida se você quiser. Está também no meio do seu povo, curando o enfermo e dando renovo, em sua vida se você quiser. Depois que eu aceitei o evangelho de Jesus, Jesus, minha vida mudou, não tem nem comparação. Porque hoje eu tenho uma vida transformada e a grande certeza da minha salvação. Porém o inimigo já tentou me derrubar, com lutas, com calúnias e até humilhação. Armou grandes ciladas, cruzou no meu caminho, me ver sempre caído era sua intenção. Tudo que eu fazia estava sempre dando errado, então a Jesus Cristo aumentei o meu clamor. Nas longas madrugadas levantava pra orar, o meu canto rolava, aliviando a minha dor. Senti no coração que alguma coisa estava errada, o vídeo da memória muitas vezes reprisei. Aí eu compreendi que a porta para o mundo não ficou bem trancada, uma brecha eu deixei. Não vigiei sofrer, foi grande a minha dor. Mas eu me humilhei aos pés do meu Jesus, ele já me perdoou. Não vigiei sofrer, muitas vezes chorei. Agora aprendi e a porta para o mundo com certeza eu tranquei. Não vigiei sofrer, foi grande a minha dor. Mas eu me humilhei aos pés do meu Jesus, ele já me perdoou. Não vigiei sofrer, muitas vezes chorei. Agora aprendi e a porta para o mundo com certeza eu tranquei. Não vigiei sofrer, muitas vezes chorei. Eu preciso falar a verdade Não importa o que alguém vai pensar Vou dizer que só tem dois caminhos Por um deles você vai passar Num caminho Jesus te espera No mais puro e imenso amor E no outro você só encontra Desespero, tristeza e dor Então diga amigo agora Qual dos dois você vai escolher O caminho espaçoso é o mundo Que oferece vaidade e prazer Porém tudo se acaba depressa E vai ver que foi tudo ilusão Jesus Cristo é o caminho estranho Mas garante a nossa salvação O que falta pra você agora É somente Jesus aceitar E o hino da grande vitória Certamente você vai cantar O caminho é Jesus Descobri que é Jesus A verdade é Jesus E a vida é Jesus O que falta pra você agora É somente Jesus É somente Jesus aceitar E o hino da grande vitória Certamente você vai cantar O caminho é Jesus Descobri que é Jesus A verdade é Jesus A verdade é Jesus E a vida é Jesus A verdade é Jesus A verdade é Jesus A verdade é Jesus Esta canção eu escrevi chorando Quando no meu apartamento entrei Fiquei surpreso ao ver em minha frente Conforto além daquele que eu sonhei Chorei porque lembrei-me que o meu pai De nada disso pode desfrutar Tudo que hoje tenho em minha vida Foi o meu pai que me ajudou a ganhar Eu me recordo as manhãs geladas Meu pai saia para trabalhar No cafezal molhado de orvalho Via em seu corpo a roupa enxugar Eu agradeço ao Senhor Jesus Pela saúde que deu ao meu pai Por não deixar faltar o pão na mesa Pela grandeza de nos dar a paz Senhores pais que estão me ouvindo agora Esta homenagem é pra você também Que seja Deus o Senhor na família Que hoje em dia são contas que tem Que hoje em dia são contas que tem Muita gente fala de amor Mas não querem o amor cultivar Alguém fala devemos ter paz Mas não tem paz nem mesmo em seu lar E alguém falando de carinho Mas plantou espinhos pra outro pisar Outro vive puxando a escada O que está subindo O que está subindo ele quer derrubar Até quando vai ser deste jeito Apontar defeitos escondendo os seus Só existe um que pode julgar É Jesus Cristo, o Filho de Deus Quem dizia ser meu grande amigo Faz de tudo pra ver o meu fim Já tentou acabar com os meus sonhos Atirando pedradas em mim Mas confio no Deus poderoso Amigo e bondoso que vai me ajudar A vencer esta luta pagada Gigante e pirata vai ter que tombar Até quando vai ser deste jeito Apontar defeitos escondendo os seus Só existe um que pode julgar É Jesus Cristo, o Filho de Deus Amigo e bondoso que vai ser Existe um Deus acima de todas as coisas Nada escapa do seu atento olhar Ele faz tudo para nós todos os dias E quase nada a gente faz pra lhe agradar Ele é o fôlego de vida que nós temos Senhor da glória, soberano, rei dos três Alfa e ômega, princípio e o fim Jesus, tu és o motivo do meu viver Autor da vida, bom pastor, rei das nações Lírio dos vasos, eterna fonte de luz Santo de Deus, dono da prata e do ouro Todo louvor é para ti, Senhor Jesus Dou glória a Deus por cada dia que amanhece Pela comida que tenho na minha mesa Eu agradeço pela voz que ele me deu Canto louvor ao Criador da natureza Canto louvor ao Criador da natureza Ao ver uma cruz Eu sinto tristeza Não vejo beleza Vejo a arma que matou Jesus Mas ao compreender Que foi profecia Que o mestre um dia Iria morrer Pregado na cruz Então me alegro E fico feliz Somente ele quis Uma cruz pesada por nós carregar Foi tão humilhado Sofreu grande dor Foi só por amor Que Jesus morreu em nosso lugar A cruz que carregou Fico tão pesada Na longa jornada Na longa jornada Minha vontade Era de abandonar Lembrei-me que o mestre Sofria calado Não teve pecado Mas morreu na cruz Para nos salvar Então me alegro E fico feliz E fico feliz Somente ele quis Uma cruz pesada Por nós carregar Foi tão humilhado Sofreu grande dor Foi só por amor Que Jesus morreu Em nosso lugar Foi feita sim A cruz do Salvador Madeiro lavrado Com pregos Cravado Pesado Ficou Ficou A cruz do Salvador A voz afinada que tenho foi Deus quem me deu O dom de cantar e topar foi Deus quem me deu Feliz agradeço cantando que recebi E tenho certeza que vem outros dons por aí Jesus é daqueles que o busca ele mesmo falou Orando, louvando estou sempre buscando ao Senhor Levanto em meio as madrugadas chorando eu falo bom Deus Me alegro ao ver tantas bênçãos caindo do céu Muito obrigado Senhor, muito obrigado Jesus Por ter concedido eu andar no caminho de luz Deixei para trás a vaidade que o mundo me ofereceu A força pra fazer assim foi Deus quem me deu Jesus é daqueles que o busca ele mesmo falou Orando, louvando estou sempre buscando ao Senhor Levanto em meio as madrugadas chorando eu falo bom Deus Me alegro ao Senhor Me alegro ao ver tantas bênçãos caindo do céu Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Deus quem me deu Deus quem me deu Você orou Você chorou Você pediu Você pediu Não recebeu Entristeceu Entristeceu Não mais chorou Desanimou Na fé com Deus Deus Não é assim Não é assim Não é o fim Não desanimes não Você vai ver Deus te atender Querido irmão Na vida pra se colher uma roça Sabemos Sabemos tem os espinhos também Procica Meu irmão Não desanimem Que a vitória logo vem Ore meu irmão um pouco mais Está chegando a hora de sorrir As portas que pra você se fecharam Jesus Cristo Vai abrir Na vida pra se colher uma roça Sabemos tem os espinhos também Procica Procica Meu irmão Não desanimem Que a vitória logo vem Ore meu irmão um pouco mais Está chegando a hora de sorrir As portas que pra você se fecharam Jesus Cristo vai abrir As portas que pra você se fecharam Jesus Cristo vai abrir Jesus Cristo vai abrir Jesus Cristo vai abrir Do Brasil Vai um abraço da cúpula parada firme Em Jesus Sem pagar o preço Você não recebe a vitória Irmão Sem pagar o preço Você vai ficar assim O Senhor não atende os perdidos seus Sem pagar o preço Você vai ficar assim do mesmo jeito Então pague o preço Para receber a vitória de Deus Se pagar o preço Se pagar o preço Deus vai te olhar E se compadecer Se pagar o preço Deus vai entregar A vitória a você Sei que muitas vezes Você já pensou Em deixar sua cruz Não olhe Não olhe dos lados Que meu pensamento Somente em Jesus Não pense Irmãos Que as suas lágrimas Não tem valor Pois as suas lágrimas Com certeza Jesus contemplou Se pagar o preço Se pagar o preço Deus vai te olhar E se compadecer Se pagar o preço Deus vai entregar A vitória a você Pelas madrugadas Deus tem contemplado Seu choro Irmão Em salva de ouro Ele tem mandado O anjo recolher Não pense Irmão Que na sua vida Tudo acabou Pois sua vitória No reino da glória Jesus aprovou Se pagar o preço Deus vai te olhar Não se compadecer Se pagar o preço Deus vai entregar A vitória a você Se pagar o preço Deus vai entregar A vitória a você Eu vou chegar Eu tô chegando Eu já cheguei Pra receber Uma bênção do Senhor Por esse dia Muitas vezes já orei Graças a Deus Nesse dia que estou Eu vou chegar Eu tô chegando Eu já cheguei Pra receber Uma bênção do Senhor Por esse dia Muitas vezes já orei Graças a Deus Nesse dia que estou Eu atendi O convite dos irmãos Estou aqui Para louvar O meu Jesus Um certo dia Ele me tirou Das trevas Me colocando Em um caminho De luz Andava triste Sendo escravo Do pecado Num mar de lama Patinava E não saia Até que um dia A mão santa e poderosa Me resgatou E agora É só alegria Eu vou chegar Eu tô chegando Eu já cheguei Pra receber Uma bênção do Senhor Por esse dia Muitas vezes já orei Graças a Deus Nesse dia que estou Você que pensa que tudo está acabado Tá enganado e com Jesus pode contar Ele derruba as muralhas mais potente Da sua frente Pra você poder passar Entregue agora a sua vida A Jesus Cristo Deixe pra trás Desse infarto Tão pesado Aceite a vida A verdade E o perdão Abandonando Este mundo de pecado Eu vou chegar Eu tô chegando Eu já cheguei Pra receber Uma bênção do Senhor Por esse dia Muitas vezes já orei Graças a Deus Nesse dia que estou Eu vou chegar Eu tô chegando Eu já cheguei Pra receber Uma bênção do Senhor Por esse dia Muitas vezes já orei Graças a Deus Nesse dia que estou Estou sentindo Jesus Jesus Cristo em nosso meio Quando eu cheguei Ele já estava aqui E um gigante Que tem lhe afrontado Com a presença de Jesus Tem que sair Por muitas vezes Você tem desanimado Mas não desista Meu irmão É só pedir Ele é o mesmo Que operou lá no passado Oh, aleluia Jesus Cristo está aqui Confia, irmão Na sua vitória Pode ser agora Que Jesus vai te entregar Você pensa Que ela está demorando O importante É que a bênção Vai chegar Estou sentindo Jesus Cristo em nosso meio Quando eu cheguei Ele já estava aqui Ele já estava aqui E um gigante Que tem lhe afrontado Com a presença de Jesus Tem que sair Por muitas vezes Você tem desanimado Mas não desista Meu irmão É só pedir Ele é o mesmo Que operou lá no passado Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus Cristo está aqui Confia, irmão Confia, irmão É que a bênção Vai chegar É que a bênção vai chegar Onde está você? Eu sei Que por muito tempo Eu vi na igreja Junto com os irmãos Enfrentando a peleja Almejando a vitória Alcançar Onde está você? Quanto Quantos belos hinos Já lhe ouvi cantando E por muitas vezes Já lhe ouvi orando Ele das mensagens Já lhe ouvi pregar Hoje eu volto Nesta mesma igreja Já não te encontro A sua cadeira Está no mesmo canto E os irmãos orando Pra você voltar Onde está você? Onde está você? Retorre agora Sua alma chora Volte ao Senhor Mas volte depressa Não fique esperando Abra seus ouvidos Ouça Deus chamando Senão Ele volta E você não voltou Música 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 Onde está você? Retorne agora Sua alma chora Volte ao Senhor Mas volte depressa, não fique esperando Abra seus ouvidos, ouça Deus chamando Senão ele volta e você não voltou Música Sem Deus eu era triste Não tinha felicidade Sem Deus não tinha paz Era escravo da maldade Sem Deus por este mundo Eu fazia tudo errado Sem Deus não suportava Aquele fardo tão pesado Com Deus a minha vida mudou D'água pro vinho Reconheci que Jesus Cristo é o caminho E a verdade que conduz a salvação Com Deus em minha casa tenho paz e alegria Eu agradeço a esse Deus todos os dias Por estender-me com carinho a sua mão Com Deus a minha vida mudou D'água pro vinho Reconheci que Jesus Cristo é o caminho Reconheci que Jesus Cristo é o caminho E a verdade que conduz a salvação Com Deus em minha casa tenho paz e alegria Eu agradeço a esse Deus todos os dias Por estender-me com carinho a sua mão E a verdade que conduz a salvação Com Deus em minha casa com carinho a sua mão E a verdade que conduz a salvação Com Deus em minha casa com carinho a sua mão Estrelação com carinho a sua mão E a verdade que conduz a salvação Com Deus em minha casa com carinho a sua mão Os seus sonhos se fazem realidade No efeito que a bebida lhe deu Eu sofri, quantas vezes sem Deus eu chorei E hoje canto com muita alegria Foi porque um dia Jesus aceitei E agora um convite eu faço a você E talvez já cansou e sofrer E vive agora o passado que eu Vem agora Jesus Cristo chamando estar Não espere o tempo passar Tu podes não ter essa chance outra vez Eu sofri, quantas vezes sem Deus eu chorei E hoje canto com muita alegria Foi porque um dia Jesus aceitei E agora um convite eu faço a você E talvez já cansou e sofrer E vive agora o passado que eu Vem agora Jesus Cristo chamando estar Não espere o tempo passar Tu podes não ter essa chance outra vez Você chegou aqui trazendo uma tristeza em seu coração Mas veio ao lugar certo esconder A dor de um dedo das mágoas e da grande dor A dor de uma saudade e a dor do desprezo ou humilhação Dor de uma ferida que em seu peito não cicatrizou Dor de uma doença que atinge você ou seu ente querido Que lhe faz pensar que para você não tem solução Deixe esse fato super carregado Deixe esse fato super carregado do que não presta E leve para casa o Senhor Jesus em seu coração Eu vou pedir a Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus Para todos os males da sua vida desaparecer Mas sirva ao Senhor com mais sinceridade Aumente a fé e esqueça a vaidade Estar impedindo a bênção perceber Você chegou aqui trazendo uma tristeza em seu coração Mas veio ao lugar certo esconder Esconder das mágoas e da grande dor A dor de uma saudade e a dor do desprezo ou humilhação Dor de uma ferida que em seu peito não cicatrizou Dor de uma doença que atinge você ou seu ente querido Que lhe faz pensar que para você não tem solução Deixe esse fato super carregado do que não presta E leve para casa o Senhor Jesus em seu coração Eu vou pedir a Deus em nome de Jesus Para todos os males da sua vida desaparecer Mas sirva ao Senhor com mais sinceridade Aumente a fé e esqueça a vaidade Estar impedindo a bênção perceber Estar impedindo a bênção perceber O meu desejo é cantar dia e noite Dizer a todos através de uma canção O que Jesus já mudou em minha vida Desde que eu lhe entreguei meu coração Não participo de festas maliciosas De bebedeiras onde há cenas de horror Hoje deixei de exaltar a criatura Solou a Deus nosso eterno Criador Já não preciso ir aos bares mais à noite Pois tenho a casa do Senhor a congregar Deixei de ser um escravo do pecado Para o evangelho de Jesus anunciar Eu só queria entender porque tem gente Que ainda leva uma vida de ilusão Abraça tudo que o mundo lhe oferece E pra Jesus não levanta a sua mão Não endureça o coração meu bom amigo Pois muito breve tudo aqui vai se acabar A sua alma vale mais que o mundo inteiro Dê só um passo e Jesus vai te encontrar Já não preciso ir aos bares mais à noite Pois tenho a casa do Senhor a congregar Deixei de ser um escravo do pecado Para o evangelho de Jesus anunciar Já não me deixei de ler Para o evangelho de Jesus anunciar Que ainda me deixei de ler Que ele se elevou Que o evangelho de Jesus anunciou Que o evangelho de Jesus anunciou Eu só queria te encontrar E se elevar E se elevar Que o evangelho de Jesus domenou Ou seja ao whom Deixei de ser um escravo do pecado Hoje não vejo prazer mais nas coisas do mundo Já não vivo mais feito moribundo A grande sujeira pra trás eu deixei Amigo, você bem se lembra o que fui no passado Um artista, um poêmio, um pobre doidado É assim que vejo um homem sem Deus Você ainda tem uma amigo e faz tudo isso Uma obra de Deus não quer compromisso Nas coisas do mundo você dá valor Espero que você não tenha decepção De querer pra Jesus levantar sua mão E alguém lhe dizer que este tempo acabou Você disse que o mundo lá fora é só alegria Desfruta de tudo no seu dia a dia Espera que outros levem a sua cruz A estrada do mundo é larga, mas é perigosa Prefira o caminho da cidade formosa É estreito, é justo, seu nome é Jesus E agora convidamos para cantar conosco O nosso irmão em Cristo, Romeu Rubens Ex-componente do trio Parada Dura Você ainda tem uma amigo e faz tudo isso Uma obra de Deus não quer compromisso Nas coisas do mundo você dá valor Espero que você não tenha decepção De querer pra Jesus levantar a sua mão E alguém lhe dizer que este tempo acabou Você disse que o mundo lá fora é só alegria Desfruta de tudo no seu dia a dia E espera que outro leva a sua cruz A estrada do mundo é larga, mas é perigosa Prefira o caminho da cidade formosa É estreito, é justo, seu nome é Jesus Mais uma vez cantando conosco O irmão Romeu Rubens Ex-componente do trio Parada Dura Ai que ignorância do triste passado Eu não sabia que o poder de Deus Proporcionasse tanta alegria Vejam comigo o que aconteceu Troquei os palcos onde eu subia Me apresentando a uma multidão Por uma simples e humilde igreja Onde é chamada casa de oração Hoje eu canto para Jesus E agradeço de coração Sinto meu corpo quando vibrando No derramar da forte unção O videotape da minha memória Ao reprisar Ao reprisar não me deixe esquecer Dos companheiros que estão lá fora E como eu não puder entender Que Jesus Cristo é o santo caminho Por onde nós devemos caminhar Ele é o caminho, a verdade e a vida Jesus que ama, venha como está Hoje eu canto para Jesus E agradeço de coração Sinto meu corpo quando vibrando No derramar da forte unção No derramar da forte unção Não descansar a mulher